Estou aqui para dar o meu apoio ao governador Anassasia, uma figura que esteve ao lado do nosso governador Aécio Neve no desenvolvimento de Minas. E hoje nós temos estrada asfaltada, hoje nós temos o desenvolvimento de Minas graças ao Aécio e Anassasia. Portanto, eu tenho certeza, se estivesse aqui hoje o presidente JK, tenho certeza que ele estaria apoiando o Anassasia porque é o homem do desenvolvimento.